E aí galera, eu voltei, tá? Que eu dei um corte no vídeo e comecei no outro dia. Ó gente, então vamos continuar, né? Eu tô aqui, ó, só falta pôr outro porco pra ele cruzar sem grava. Então vamos passar esse porco e colocar ele. Cês vão no último vídeo. Eu vou postar ainda o último vídeo, então. Quando o posto é lindo. Quando o posto é lindo. Quando o posto é lindo. Então vamos atrás. Deixa eu outro porco. Ai, gente, eu tenho que ficar olhando pra patela. Porquinho, agache um porco aqui, ó. Vem, vem. Sai. 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 Calma aí, porco. Calma aí, tá, gente? Eu vou tentar matar essa vaca, mas essa ovelha aqui, ó, que tá me atrapalhando. Porco, porco. Porco, porco. Eu acho que cês não tá vendo, tá, gente? Quase, ó. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Não, porco, não, porco, porco. Ó, porco, porco. Porco. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Vem. É aqui, ó. Aí, gente, consegui já pôr dois porco, tá? Consegui colocar. Então, vamos negociar aqui, ó. Eu vou colocar uns trem branquinho. Eu vou fazer isso com o zá. Aí, já nasceu. Agora, agora é só esperar. Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou só salvar o jogo. E mostro pra vocês como que ficou. Já volto. Aí, galera, eu voltei, tá? Agora, só falta entrar no jogo. Eu tava ali tomando um cafezinho, entendeu? Agora, só falta entrar no jogo pra eu mostrar pra vocês como que ficou. O estábulo, tipo. Calma aí, tá, gente? Que eu vou colocar. Calma aí. Calma aí, tá, gente? 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 Obrigado.